Olá pessoal do menu é de casa eu sou Fernanda Trigo nutricionista e apesar do nome hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão sem glúten ou seja sem farinha de trigo mas que não deixa de ser uma delícia vamos aos ingredientes tá bom então olha só a gente vai precisar de uma xícara e meia de farinha de arroz que dá mais ou menos 245 gramas de 3 quartos de xícara de amido de milho aproximadamente 80 gramas de um quarto de xícara de polvilho azedo mais ou menos 35 gramas 3 claras de ovo ovo aproximadamente 90 gramas mas vai depender do tamanho do ovo que vocês estiverem trabalhando tá nós vamos usar duas colheres de sopa de óleo o óleo da sua preferência não vai interferir no resultado duas colheres de sopa de açúcar duas colheres de sopa de açúcar aproximadamente 35 gramas uma colher de chá de sal 8 gramas 10 gramas do fermento seco instantâneo duas colheres de chá de goma xantana aproximadamente 8 gramas também e nós vamos usar uma colher de chá de vinagre então só falando de dois ingredientes importantes para essa receita que foram esses dois últimos o vinagre e a goma xantana a goma xantana é utilizada muito nas receitas sem glúten justamente para substituir a questão da elasticidade que a gente perde retirando os ingredientes que contêm o glúten e o vinagre ele vai ajudar tanto na fermentação quanto na maciez e por último a gente vai precisar de 250 ml de água normalmente nas receitas de pão a gente usa água morna nessa receita a gente vai precisar de ela um pouco mais quente justamente para ativar a goma xantana para ativar o covilho a gente conseguir a maciez necessária ok então agora vou misturar os ingredientes aqui mostrar para vocês eu vou utilizar a batedeira com o gancho para pão mas vocês podem utilizar a batedeira com o gancho de bolo que também vai dar certo porque é uma massa mais macia mais molinha tá então a gente utiliza a batedeira justamente porque não vai dar a ponto de sovo tá então a gente faz tudo todos os ingredientes misturados eu vou acrescentar primeiro os ingredientes secos e depois dos líquidos e aí a gente mate tudo junto então eu vou colocar aqui a farinha de arroz o amido o polvilho azedo açúcar o sal a goma já vou pôr o fermento também o molho as claras o vinagre já com a batedeira eu vou acrescentando a água então esse aqui é o ponto da massa tá então ela é pegajosa tá depois da primeira fermentação a gente vai fazer uma consistência um pouco mais endurecida né mas ela ainda assim fica fica macia então agora a gente vai nessa mesma tigela deixar 35 minutos fermentando e depois a gente faz a modelagem a fermentação ela é similar a uma fermentação com farinhas tradicionais então a gente vai cobrir e deixar repousando durante esses 35 minutos e temperatura ambiente se tiver muito frio a mesma mesma coisa né a gente pode deixar dentro do forno dentro do microondas para deixar o ambiente um pouco mais quentinho para massa fermentar olha só pessoal aqui a gente já tem a massa fermentada ela cresceu bastante e agora eu vou vou usar uma forma untada vou passar óleo nas mãos também para conseguir trabalhar com essa massa porque realmente ela gruda mas a gente consegue fazer uma modelagem leve tá e aquele e aquele ovo que a gente usou as claras eu separei as gemas para poder fazer a poder pincelar por cima desse desse pão para ele ficar com uma cor bem bonita e aí fica opcional colocar castanhas por cima eu gosto muito de colocar gergelim e aí fica a critério de vocês tá então vamos agora modelar esse pão então olha que eu já fiz uma bolinha pegar aqui com a mão e a gente pode modelar levemente é importante a gente entender que não vai ficar uma modelagem lisa né mesmo porque a gente tá trabalhando com um outro tipo de massa mas a gente consegue fazer alguns formatos olha só três circulares e três um pouquinho parecido com o formato de uma mini baguete um filãozinho eu vou passar a gema e decorar com o gergelim e o meu forno já tá ligado né então a gente deixa esse forno pré-aquecido a 220 graus é um pouco mais mais quente mesmo e em torno de 15 a 18 minutos de forno é suficiente para esse pão então quando que a gente vai tirar esse pão do forno quando ele estiver mais dourado e a gente perceber que ele tem ele tá com uma estrutura um pouquinho mais rígida tá então vou terminar a decoração aqui e já levar para o forno eu tô finalizando aqui a decoração a gente é colocar né pincelar com a gema de ovo extremamente importante porque é um pão vocês viram nos ingredientes que as farinhas todas elas são bem branquinhas né com a utilização da gema a gente consegue dar uma cor também para essa casquinha né então a parte interna vocês vão ver que ela vai ficar branquíssima macia e aí a gente tem uma casquinha crocante e dourada né então vai ficar um pão bem atraente bem bonito tá então agora eu vou levar o forno e aí daqui a pouquinho a gente vê o resultado ó essa cara do pão com sete minutos deixar mais um pouco para ele dourar olha só olha só o resultado do nosso pão então ele não fica com um aspecto de pão de forno e nem de bolo é um pãozinho mesmo com formato com casquinha vou cortar um agora para vocês aqui então ele fica bem macio com essa casquinha né que tá quente ainda depois de frio ele vai ter uma consistência um pouquinho mais firme mas de um dia para o outro ele permanece de boa qualidade dá para a gente armazenar em saquinhos plásticos e também aquecer na hora de comer dá para fazer na chapa com manteiga fica bem gostoso também gente espero que vocês tenham gostado foi um grande prazer viu bom apetite para vocês um beijo